TV com a memória cheia ou sem espaço para instalar o app galera está acontecendo geral uma galera aí tá passando por esse problema e eu sei porque que isso tá acontecendo e eu vou explicar para você se você quer saber porque assista esse vídeo até o final para você que não me conhece eu sou Ricardo Souza sou especialista em TV e eu criei esse canal para te ajudar a resolver os seus problemas aí das suas televisões galera é o seguinte tá acontecendo geral muita gente reclamando que a televisão Samsung MU6100 está sem espaço para fazer a instalação dos apps a galera não consegue usar coloca faz tudo não instalou nada muita gente não instalou nada e mesmo assim a TV já está apresentando 100% de uso da memória isso é bem simples pessoal tá na época que essa televisão foi lançada é quase mas não se tinha aplicativos que consumisse muita memória e o que aconteceu foi o seguinte ao longo de 2017 para cá que foi o lançamento de 2018 da MU6100 a Samsung teve que colocar automaticamente vários aplicativos dentro da televisão por meio de atualização porque são aplicativos padrões aplicativos que não são desinstaláveis porque foram surgindo como HBO Max estar mais vários aplicativos dizem mais aplicativos que não existiam antes agora estão existindo e são obrigatórios nas televisões e o que acontece a MU6100 tem pouca memória tem pouco espaço e praticamente 100% do espaço já está sendo comprometido com o uso dos aplicativos que são praticamente desinstaláveis qual que é a solução para você resolver resolver esse problema a solução é o seguinte se você colocar um pendrive na porta USB da sua televisão e colocar para instalar ela vai instalar e ela vai reconhecer como unidade de memória o pendrive se você quer saber como fazer tô deixando um cardzinho aqui em cima é um vídeo que eu já gravei ensinando como é que faz para instalar o aplicativo no diretamente no pendrive então se você tá afim de saber e tá afim de aprender como é que faz já clica no card continuando você vai colocar o aplicativo USB para expandir a memória da televisão até o momento não se sabe ao certo o que vai acontecer é este é o método paliativo que tá resolvendo só que muitas televisões praticamente assim de 10 televisões que eu peguei uma mesmo colocando o pendrive não reconhece o pendrive e mesmo assim não funciona Qual que é a solução nesse caso o pendrive tem que ser um pendrive de 4gb é ele tem que estar formatado em fat32 ele não pode ter nada instalado nele então seja tem que formatar o pendrive e deixar ele na televisão somente para televisão tem duas portas USB na sua televisão você vai colocar o pendrive na primeira porta que a porta de um ampere onde você coloca o HD coloca nela e instala é o procedimento é o mesmo colocou pendrive coloca para instalar o aplicativo ela tem que reconhecer o pendrive e na hora de instalar ela tem que pedir para você armazenamento na na unidade de USB é só fazer isso eu tô tentando descobrir um método uma forma tá quase conseguindo de desinstalar o E-Manual que somente o E-Manual gasta quase 100 Mega de memória e alguns aplicativos obrigatórios que a gente tá eu tô quase conseguindo burlar o sistema para a gente conseguir desinstalar e resolver esse problema para vocês galera eu ainda não estou com o novo estúdio pronto mas brevemente o novo estúdio eu sou Ricardo Souza sou especialista em TV tô deixando dois links aqui em cima para você um para travamentos de televisão e o outro para você instalar USB no pendrive logo logo eu tô voltando com muita coisa nova live todo dia aguarde muita coisa boa vai acontecer aqui do lado o YouTube tá deixando um vídeo para você do outro lado o YouTube tá deixando um outro vídeo para você lembre-se coloca memória não é defeito na M16100 isso aí foi porque foram surgindo novos aplicativos e com o surgimento de novos aplicativos a televisão começou a ficar sem espaço ela não tem mais espaço para colocar nenhum app e com isso tá travando muita gente reclamando mas não é defeito isso aí a memória mesmo que está 100% utilizada porque os aplicativos que surgiram após o lançamento da televisão já ocuparam 100% do espaço brincadeira né brincadeira se tem uma televisão querer usar um aplicativo e a televisão não tem espaço mas vamos lá é faz o que eu expliquei aqui aqui de novo mais um card e até o próximo vídeo